Boa tarde a todos. Antes de apresentar os números, só enfatizar, fique em casa, cuide de seus idosos, dos seus entes queridos idosos, para que eles possam, junto com vocês, enfrentar esta pandemia. Nos dados de hoje, temos o número de casos do Brasil é de 30.425, com 1.924 óbitos. Em São Paulo, nós temos 11.568 casos, ou seja, 5% acima do dia anterior. Houve um crescimento de 5%. Óbitos, 853, e tivemos um crescimento do número de óbitos de 10%. Casos internados em UTI, 1.125 e enfermaria, 1.259, muito parecido com os dados de ontem também. Eu queria mostrar este gráfico para vocês. Ele fala a respeito da incidência de casos em todo o mundo. Então, como ele trabalha? Na vertical, você tem o número de casos e é uma curva, uma escala exponencial, tanto que as distâncias mudam de valor até o ápice. E, na horizontal, você tem as datas de hoje, de ontem, de amanhã e os dias de casos após o centésimo caso que se deu, no dia 15 de março. Então, aí vem dia 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, nós podemos verificar. Ah, tem três, quatro linhas ali pontilhadas. Essas linhas representam aqueles que trafegam nessas linhas, se for da esquerda, dobram o número de casos a cada dia. Depois, a cada dois dias, a cada quatro dias e uma vez por semana ou a cada semana dobram o número de casos. Nós estamos aqui com 11.568, como eu mostrei. Vocês veem que a curva, ela apresenta um ou outro degrau para cima e volta a ser flat. E a curva do Brasil, mais ou menos dentro da mesma semelhança. Isso significa que nós estamos trabalhando para que ela seja cada vez mais desse jeito, porque assim nós teremos um número menos crescente de casos e, consequentemente, de óbitos. Para cima, no verde, tem a curva da Itália, com 165 mil casos e, mais acima, a curva dos Estados Unidos, com 635 mil casos. Muito obrigado.